Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Oração do Pai Nosso e prece a Nanã Buruque. Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Prece a Nanã Buruque. Mãe protetora de todos nós. Senhora das águas opulentas. Deusa das chuvas benévolas. Deixa cair sobre nós a chuva divina da tua bondade fecunda e infinita. Salubá Nanã Buruque. Purifica com tuas forças nossa atmosfera para que possamos ser envolvidos pelos teus olhos maravilhosos. Salubá Nanã Buruque. Salubá. Inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu like se gostou ou dislike se não gostou. Obrigado. Inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu like se gostou.